Opa, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Estamos indo para uma missão cara, mas apareceu Apareceu esse carro aqui mano, no mapa lá Deve ser um carro forte, danifique o centro das portas traseiras para abri-las Vou tentar em Caraca mano, tenta atacar um carro forte, que merda que eu fiz Tá que tem dinheiro lá Aqui, eu vou vazar, tá louco Putz, eu atirei no carro forte, viajei Cara, eu estava indo para uma missão mano, eu tenho que parar para ver carro forte Putz, me acharam, me acharam, me acharam, ai merda Putz, caralho Caraca, me acharam Eu fui atirar pelo porto, viajei Ela foi de proposta, foi só para a polícia vir atrás de vez, como é malo Vou esconder aqui Vou esconder aqui Dar uma escondida por aqui, sou besta Putz, só porque eu tinha acabado de começar o vídeo Os policiais, não falta entrar aqui dentro, eu estou... aí, vazaram Boa Boa Agora, vamos lá no... eu acho que a gente vai no Lester, não faz nada A gente vai ser no Lester Agora que vamos conhecer ele Quer dizer, já conhecíamos, né, o Michael já conheceu o Lester Não, vamos encontrar o Lester O que é isso? Aqui Essa pô Eu não sabia que era de pé Mas agora você conhece melhor E agora você sabe melhor Comprar 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 F*** você Lester Você vai me deixar ou o que? Dê-me um minuto! Opa! Eu estava me perguntando quando você apareceria. Eu estava morto! Eu acho que você não era muito morto. Você... Precisa minha ajuda. Como você sabe? Porque você veio aqui. O que? Eu não fui um bom amigo para você Lester. Eu sei isso. E você vai me fazer o que eu quiser. Ou seja... Eu... Eu preciso saber algo, você precisa saber algo. Então... Eu tenho que fazer um pouco. Então você está no jogo? Eu acho. Olha, Lester... O que aconteceu antes... Eu sei que você nunca mencionou meu nome. Eu sei que eu não tenho nenhuma lista. Eu sei que você nunca me matou. Eu sei que você não me matou. Eu nunca me matou. Que você... Você está no tempo em Lester. Você está no tempo em Los Santos. E você não me matou. Eu sei que você não me ama. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic, restricted-access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro, weird-for-a-45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester, get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back on social Darwinism, and, brother, it is going to be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Oh, Lester, you're crazy. I'm going to make a mic at the time of the student, I don't know what. Let's go, right? Let's go. 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 Vamos ter um carrinho mais rápido Esse carrinho aqui é devagar só Bora Vamos! Espere Salve 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 A correntinha está na frente mesmo. Opa! Está na loja de roupa. Vou fazer o que aqui? Ah! Desculpe. Eu tenho essa entrevista com essa empresa de tecnologia. Estou pensando que eu preciso de algo que eu não sei. Verde. Jovem. Você perdeu seu trabalho e o mundo se mudou, hein? Isso é muito ruim. Eu não perci o meu trabalho. Claro. Ficou muito velho. Ficou inserido. A mesma coisa que aconteceu com meu pai. Agora você tem que se encaixar com uma geração diferente. O que é sobre... Um colete e umas bermudas? Um traje adequado. Um colete e umas bermudas. Acho que não seria isso. Acho que seria isso. Bermudas. Isso é tão jovem como você vai conseguir. Bermudas. Dignidade. Acho que isso pode funcionar. Boa sorte na entrevista. Tchau. Tchau, Marcy! Caraca! Acho que ele vai fingir que vai fazer uma entrevista. Vestiu todo de nerdão. O Lester está ligando. Michael? Estou todo vestido. Agora, você quer me passar por isso? O protótipo está em algum lugar na oficina de vida. Encontre-o e coloque-o com o dispositivo em seu bago. Eles vão me deixar? Por que não seria? Por que não seria? Se você olhasse a parte. Encontre-o até que alguém abriu a porta e acte entitulado. Tudo bem. O que? Coisa de beleza? O que? O que? O que? Ei! Ei! Ah. Ó, ótimo. Ah, PM's pushing for more functionality But we are maxed I mean, if anything, we have to strip features Especially if we plan on releasing a fully priced update a year later Oh my, you know it's... Yeah, well, you know you gotta do what you gotta do, you know I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3 Look, milestones are one thing But when design is changing its mind seemingly overnight There's not much you can do about it, you know what I'm saying? Yeah, my union allocated smoke bricks about up, so... Wait a minute, do I know you? Yeah, I think so I, I, IT temp, right? Yeah You know, you gotta do something for me Ah, you gotta put it in a ticket Ah, no, I'd like to keep this one out of the database if you know what I mean Siga o estagiário de TI I'm totally becoming a tech evangelist when the big boy is fast Maybe not even tech, I'll evangelize anything Jack, why not play some seat palm or football? Hi Oh, hi Chill out on the beanbag, Marcus will be right out Oh, um, I'm gonna take a normal chair, I have a terrible back Look, this is a big company here, let's check it out Here you go If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem This is a filthy hard drive, bro Ah, got any antivirus software? I think so Behind this junk on the left Clicked an NSFW link, bro Bit me on the ass Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems There you go How about I run the antivirus software? Que isso, cara? Rodiprogramos antivirus Rocking out might get you in the right headspace Scanear There it goes Caraca, mano, que merda, o tanto de virus This place is fueled by Java, bro Exterminar And that should do it Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, mines are gonna bloom Yes, they are I had to remove the virus from the computer I had to remove the virus from the computer I had to remove the virus from the computer Well, we entered into the company I think we are going to put it here I'm in the part of the server Hey, good to meet you Let's get some hammer time together later Making history, dude Hey, and we couldn't do it without the little guys Bye now Caraca, ele deixou a mochila Ah, vei, chutou na cara Chutou na cara do outro, velho Que isso, você vai azar logo daqui, cara Que isso, cara Presa de louco Você vai conseguir? Assista a apresentação na casa do Michael Cara, eu vou indicar como é rápido Hey Michael, hold on, hold on Domed, I domed you Lester, the thing's in the prototype I'm going home to watch the keynote T-bag time, my friend Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry, the phone is rigged Now what's your problem? You don't like shooters? They're all the same Besides, you know me I'm a movie guy Classic Vinewood Classic Vinewood ended 30 years ago Now it's just superheroes Romantic comedies and remakes None of which interest me Hey, I believe this country Can still make interesting mo- Oh my god, you guys are so lame No, I'm watching Famer Shame A fucking tits No, give me up The phone is rigged No, I'm going to the final Minds on fire What a talent I've never seen someone that's like Ladies and gentlemen Please welcome Mr. Jay Norris to the stage Espere até o Jay Norris Pegar o protótipo do telefone Então ligue para ele Até ele pegar o telefone Deixa eu ouvir Hoje, você está a ver Uma nova fase Full on Weapons Grade Red Alert World Domination Nós colocamos Um bilhão de pessoas Private data In the public domain And we have milked Every penny We could In the process And we have one of the youngest workforces in the world An average age of only 14.4 years That's not just impressive, it's revolutionary Today, right here We are about to make the next step Prepare to witness The future The life invader mobile Yes, we have invented something No one else has ever thought of A small personal Computerized device Ah, smartphone He's going to stay docked 24-7 On the bus, you can dock On the subway, stay docked You can be docked at home And at the same time You're docking with some kids at the public pool Get up 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 Come on Now I'm going to connect Is that Food computers And we told them We wanted to make our hardware As compatible as possible For whom I'm going to connect No one But you know what They're not interested In sharing Their technologies Acho que é isso aqui. Será que eu ligo agora? Não, liguei. Liguei. O que é isso, cara? O cara atendeu. O cara atendeu, o telefone explodiu a cabeça do cara, velho. Tá louco? Esse Lester é muito louco, mano. É, mas uma missãozinha completa aí, hein? Você é louco? Missãozinha de qualidade. Olha o Lester ligando. Lester? Isso foi pesado. Você assiste a notícia? Eu não tenho que. Estou assistindo os mercados. Estarei vendendo o mercado. Estarei vendendo o alfa até o fim. Ok. Ei, sobre essa outra coisa. Você conhece o score? Sim, sim, sim. Vamos fazer isso. Põe um vestido, parece um pouco profissional, e encontrei-me na minha casa na L.S. Freeway. Oh, e eu vou enviar você um link para o exchange. Você pode colocar em alguns negócios de sua própria. Ah, eu estou tentando ficar fora do trading. Ah, mas talvez eu vou olhar. Você tá doido. Tchau. 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 Obrigado.